Pesqueiro Sossego, venha você, traga sua família e passe momentos agradáveis em um ambiente familiar, junto à natureza. Aberto de quinta a domingo, servindo porções e saladas, com delicioso almoço aos sábados e domingos, com amplo estacionamento. Pesqueiro Sossego, Estrada da Serrinha, Guaxupé a Santa Cruz da Prata, a 2 km da Vime Veículos.